O Paz é o Paz, o Paz é o Paz, mas que é eu, meu querido! O Péu, 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 o Péu! O Péu, o Péu, o Péu, o Péu! Eu vou dar um sênir! Eu vou dar um meu hamlet! Hamlet com amlet, hamlet com amlet! Hamlet com amlet, hamlet com amlet com amlet! Com tote, com odech, com odech no lech Mar мыш labels Afera! O 230! Afera! Afera! Ovelha! Ovelha! Quem é ovelha? Onde está ovelha? O vestido sujo, sangue, e a roupa de baixo é crozes, crozes de todos os homens que amei. O que eu tinha conhecido em minhas coxas é minha baixista! A sozinha é minha baixista! Às vezes eu me fico olhando lá! Duma manhã e até o vestido quando mudou de novo tinha sangue furtado lá! Aquela mulher no rádio, aquele roupa não tinha o pé Ovelha! 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 Wenn dein Deixando um anel e discordando, sim, mas mesmo que ca... Sem pedaça, sem pedaça, sem pedaça, sem pedaça, sem pedaça, sem pedaça. E no teu beijo, provar um poço estranho, que eu quero e não desejo, mas tenho que encontrar. Bem, mas demora a chegar, eu te entendo, espião, morte, 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 é o que talvez seja o segredo desta vida. Morte, 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 é o que talvez seja o segredo desta vida. Eu achei que nunca deveria falar isso, mas eu sei que agora tem algo mais negro que eu desejo. Talvez isso me mate, talvez isso me salve. Eu tô chiquitra, chiquitra. Quando eu desespero, a santidade e a claridade do sertão, eu inovir... Eu sei daquilo e nali, Não, 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 não. Eu sei, não, 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 não. Vamos ver como vocês andam! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não! Posso lhe fazer uma pergunta? De que me encoda seu cadáver? Passa! Pelas mentiras que você acredita No cheiro Pelos rostos marcados nos hipócritas Pelas lutas por poços, votos e contas bancárias No cheiro Que a gente quer ouvir Não, não! Não, não! Galinha, parou de das mulheres mortas Eu sou velha, eu sou velha, aquela que o rio não conservou, aquela que o rio não conservou, aquela porca, a mulher morta, a mulher com as minhas cortadas, a mulher com as minhas cortadas, ontem, 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 sentem de plantar. A... não tinha, a miséria nossa de cada dia, a noceira nossa de cada dia, você, a afma, miséria, sem virginidade, miséria sem virginidade. E de repente, rica, oféria, caracidinizada, te puta! Queres que amei meu coração antes? Tique, tac, tique, tac. É a barra da morte, passando sempre por perto, e o sentimento mais grande. A barra da morte, é que ela não tem meio termo. Nos dias de hoje, é bom que se proteja, ofensa fácil pra quem quer que seja. Nos dias de hoje, esteja tranquilo, haja o que houver. E de repente, nos seus filhos, já está escrito, já está previsto, por todas as videntes, pelas cartomantes. Tá tudo nas cartas, em todas as estrelas, no jogo dos fúzios e nas biografias. Tchau, 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 tchau.